Salve rapaziada! Já quem não me conhece é o Renan da Clube Eu sou o Pelador 1 E hoje eu vou desafiar meu esquilo 1 e esquilo 2 Hoje vamos fazer 3 desafios Desafio do pênalti Desafio do acerto alto Desafio do travessão Então vai ser 3 chutes para cada um Eu vou ter 4 É o jogo contra eu Só uma situação geral, beleza? Pênalti então, quem começa? É o jogo contra ele Vai! Vai! Topa! Tira! 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 Repá-lo! Agora vai ser ele lá Moderando a café e se eu quiser Pró-ba por ele tá Um, dois, três! Não. 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 E a vida do amor amassar, mas só um gol. A erra. A erra. Fech. Aperta. Vai, 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 vai. 3x3. 3x3. O que que aconteceu hoje? 3x3. Agora é desafio do Alva. Vamos colocar o Alva lá. Então rapaziada, vamos começar o desafio do Alva agora. O chute vai ser aqui dessa pontilhada. Aí vai ter... Mesma coisa, cada um vai ter 3 chutes e eu vou ter 4. Aí vai valer um ponto aqui e lá também um ponto. Quem começa? Vai, começa aí vocês. Oi? Não, vocês. É vocês, vocês são os dois, pode ir. Vai. Cada um chuta os 3. Pode deixar que eu fumo. Vai. Cada um tem 3, eu tenho 4. Vai. Errou. Segundo. Continua, continua. Continua, continua. Tá igual eu também, eu vou errar tudo. Vai. Travessando a próxima rodada. Vamos ver agora esse skill 1. Primeiro chute. Primeiro chute. Errou. Será que vocês vão perder pra mim? Calma. Calma. Tem um travessão ainda, o Teodoro acerto. Eu tenho um pau pra não cair pra gente crescer. Vai. Não. Não, não. Vai, 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 vai. Último chute do Teodoro. Errou. Ixi, eu vou perder. Agora é minha vez, o Teodoro acertou na sorte, agora eu vou tentar acertar pelo menos um. Fica lá pra pegar a bola lá, que eu vou falar. Fica lá com a linha pra mim. Ai, mano. É aje, claro. Segundo chute. É, mas nada que for pra acertar o travessão, eu não vou acertar um. Nada que for pra acertar o travessão, eu não vou acertar um. Nada que for pra acertar o travessão, eu vou acertar um. Vai. Vai. Opa, tá batado. 4x4, meu último. Agora é desafio no travessão. O problema é acertar dois. Tem um que salva, né? O teu dar um é apelão no travessão. Acertou. Segundo chute. Terceiro. Vai. Boa, tá bom? Boa, tá bom? Tope aí. Se eu dar um, agora ele vai ter que dar pelo menos dois. Vai. Boa. Vai. Erra. Se errar o último acertar um, eu ganho. Pode ir lá se não passa o mesmo. Vai passar o mesmo. Não vi. Que vai sair o outro. Então dá um... Ixi, vai ser uma macumbeira. Mas é desconfiado. Mas é desconfiado. Uma macumbeira. Uma macumbeira. Se eu acertar um, eu ganho. Cadê o super cheiro? Cadê o super cheiro? Cadê o super cheiro? Eu, macumbeira? É, não. Vai fazer uma macumbeira. Vai. E aí, ó, aqui volta. Vai, vai, vai. Tem mais três chutes. Segundo o chute do meu. Então, rapaziada, ganhando meus skills aqui fracos. Arrumaram nada. E aí? Vamos lá, deve ficar pra você, né? Ok. Chama o goleiro ali. Então tá, agora vamos pro outro vídeo. Dois, eles dois contra eu. Beleza? Então encerra o vídeo lá pra nós. Rapaziada, é isso por vídeo. Inscreva-se no canal aí. Lá tem um vídeo muito louco lá. E é isso.